Eu passei praticamente minha infância inteira na rua. Queria jogar bola e andar de skate. Hoje minha profissão é ser skatista, mas poderia não ter dado certo. Para com essa parada de skate, você tá me irritando. Falava pro meu pai que eu tava na casa da minha avó, mas eu tava na rua andando de skate. E ele era super contra. Isso não me contentou, ele não vai me proibir andar de skate. 3, 2, 1, action! Good, come to that. I'm about to do a trick over the table inside the room. Have you tried smudging the ramp in? And forward a little bit. Action! Thanks, yo. You did a great job. Thank you. Yes! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL